Vou te acabar agora, hein, Grilo? Lá vai! Ah! Errou! Vou matar esse último agora, você quer ver, ó? Ah! Eu te arrasei, André! Você ficou sem nenhuma bolinha! Você roubou, Grilo! Vai ter que devolver minhas bolinhas! Mas não chegou aqui mesmo! Ó! Se quiser, ó, vem aqui, ó! Ah, é? Então você vai ver! Para, para, para! Para com isso! Solta! Solta! Que isso! O que que tá acontecendo aqui? Ah! O Grilo! Roubou minha bolinha! Ele não se chama Grilo! Ele se chama Danilo! É, mas para nós ele é Grilo! E ainda por cima é o ladrão! É igualzinho a sua irmãzinha, o seu... Delinquente! Que que você bateu no meu filho, hein? Olha o olho dele! Olha o que você fez! E você, Danilo? Vai cair de braços cruzados, enquanto esse delinquente quase te furou um olho! Não, mas não, vale mesmo! Olha aqui, ó! Solta! Arte nele! Me solta! Vai com fé! Vem, Danilo! Tô mandando, vai! Arte nele! Maria, eu preciso de uma vassoura! O que que houve, André? O que que é isso? O que que você tá raiando desse jeito? Ah, o Grilo roubou minhas bolinhas de gude, daí eu bati nele! Veio a mãe dele e me agarrou pra mim bater! Como é que é? A Guta segurou você pro filho dela bater? Segurou sim, todo mundo aí fora viu! Mas o que que essa vagabunda tá pensando? Ninguém vai abusar de você nessa vida, escutou bem? Ninguém! Ela vai ver só! O que que vai ver? Tá querendo o que aqui, hein, Maria? Olha aqui, Guta! Eu vim saber se é verdade que você segurou meu irmão pro seu filho bater! É verdade, sim. Por que você fez disso, hein? Porque me deu vontade. Oh, porque te deu vontade. Pois fique sabendo que da próxima vez que eu ver seu filho na rua, eu vou quebrar um cabo de vassoura na cabeça dele. Escutou bem? Ô, mano, manda eu devolver minhas bolinhas. É isso aí, pede pro seu filho devolver minhas bolinhas ao meu irmão, pai. Anda de peça! Olha aqui, ó. Acho bom ficar mais massa, hein? Senão você vai ter mais que ferrar. E eu posso saber como? Pode! Eu vou denunciar você na delegacia. Eu vou dizer que a Isabel fez o que fez pelo péssimo exemplo que você sempre deu pra ela. Que ver, Vera!